Música O Cus Cus teve origem na pré-história no norte da África e aí foi trazido para o Brasil pelos colonizadores portugueses, se espalhou pelo Nordeste foi andando, andando, andando até chegar em Goiás e em Goiás veio parar na casa da Andréia Andréia, como é que foi esse trajeto? Como é que o Cus Cus veio parar aqui? Minha mãe já é acostumada a fazer esse Cus Cus normal, né? Um dia eu fui no churrasco numa casa de uma amiga minha, inclusive a Vilmara ela apresentou para a gente esse Cus Cus temperado e todo mundo ama esse Cus Cus e de lá para cá eu sempre faço e faz o maior sucesso aqui em casa É bom para fazer no churrasco de família, você estava me falando e é uma opção inclusive para ceia de Natal De Natal, que pode fugir do tradicional, a gente pode fazer esse Cus Cus temperado também que é muito bom Vamos então aprender a fazer o passo a passo? Sim, vamos lá Papel e caneta na mão para anotar os ingredientes Aqui a gente vai usar flocão de milho, 500 gramas, que encontra em qualquer lugar 350 gramas de calabresa, 350 de bacon, 2 tomates, queijo coalho, cebolinha a gosto, coentra a gosto, se gostar meia cebola triturada, manteiga para a gente fritar o bacon e a calabresa e 3 ovos para colocar no final Bora começar do começo! O primeiro passo é hidratar o flocão de Cus Cus e cozinhar Bora lá! Eu já deixei pronto para poder facilitar para a gente Aqui eu coloquei 500 gramas de flocão de Cus Cus com 3 xícaras de água e coloquei em uma vasilha e deixei hidratar por 20 minutos, mais ou menos Em seguida eu coloquei eles aqui e coloco para cozinhar em banho-maria em 20 minutos também, mais ou menos Tem que temperar com sal, para poder dar um sabor melhor, né? Depois vem a fritura do bacon, da calabresa e a adição dos demais ingredientes na panela Eu vou colocar 2 colheres de manteiga, fritar o bacon, depois do bacon frito eu vou fritar a calabresa Em seguida eu coloco a cebola, triturada com pimenta de cheiro e o alho Em seguida eu coloco o tomate E depois eu venho com os ovos fritos, vou fritar os ovos também e deixar reservado Hora de gratinar o queijo coalho Aô meu nordeste lindo Rapaz, o cheiro tá bom, viu? Esse que é o ponto então do queijo coalho, tá pronto André? Esse é o ponto do queijo coalho, agora eu já vou reservar ele aqui para a gente colocar ele no final É só dar uma douradinha então? Isso, é só uma douradinha Agora eu vou colocar o cuscuz aqui na panela com o recheio e vou misturar tudo Geralmente dá para quantas pessoas? Esse aqui, dependendo da forma da pessoa, umas 4, 5 pessoas comem de boa Tem isso também, né? Tem aquele tiozão da ceia natalina que come até falar cheio Isso, isso aqui praticamente é uma refeição completa, né? Agora é só colocar na travessa e finalizar com queijo coalho por cima Rapaz, eu não vou, como se diz no nordeste, bestar não Não vou perder tempo não, porque esse cuscuz parece que tá arretado, viu? Ó, o cheiro tá muito bom, o visual tá maravilhoso E o sabor, hein André? Eu tenho certeza que você vai amar Vamos experimentar então? Bora, bora lá André, bora lá André, parabéns Maravilhoso, bem temperadinho, muito gostoso, realmente aí uma boa opção pro Natal E um recadinho aí pro tiozão, né? O tiozão da ceia de Natal Esse aqui não é pra ver não, é pra comer, viu? Parabéns e Feliz Natal pra todo mundo, pra você também, André Obrigado, obrigado por vocês terem gostado Eu espero que realmente tenham gostado desse cuscuz temperado E também desejo Feliz Natal pra todos Obrigada por todos estarem aqui Feliz Natal, meu povo Com muito amor no coração e cuscuz no bucho Bora comer mais Tchau 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 Tchau